Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui com esse aparelho, é o Moto G41, vou estar ensinando a fazer o procedimento de remoção de conta desse aparelho aqui, beleza pessoal? Antes da gente prosseguir, gostaria de pedir para você se inscrever no meu canal aí, deixar um like, comentar aí se deu certo ou não o procedimento de vocês aí, compartilha também os vídeos aí, isso ajuda bastante aí também, se você puder assistir também os outros vídeos do canal, agradeço mesmo de coração, tá bom? Ou se você quiser dar uma contribuição via Pix aí, também vai estar na descrição, isso aí me ajuda muito, 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 também está podendo gravar mais vídeo aí para vocês, tá? Então esse aparelho aqui está atualizado na última versão até agora, né? Na última versão para ele, então ele está meio complicadinho, não está aceitando alguns métodos, aquele do Google Assistente e esses outros assim, não está aceitando, então a gente vai estar usando um caminho diferente aí. Também se alguém tentou fazer pelo método de abrir o YouTube, ele pede para atualizar também, não está dando certo de ir por lá, então a gente não vai usar essas partes, a gente vai acessar por outro caminho, tá bom? Então a gente vai precisar só do aparelho, a conexão com a internet aí, tá pessoal? Está no Wi-Fi aqui já, tá? E se o aparelho já estiver resetado, tá bom? Então vamos lá iniciar, coloca aqui ignorar, vamos até aquela tela lá da onde ele mostra para a gente que está com a senha, ó, vamos aqui aceitar e continuar, pode deixar aí, às vezes demora um pouquinho aí, tá? Nessa parte, é normal, depende muito da conexão do aparelho, ó, vamos aqui não copiar, verificando as informações, tá, ó, está com a senha, vamos colocar aqui, ó, usar a minha conta em vez disso. Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai gastar um pouquinho de bateria dele aí, tá? Porque esse método consiste no seguinte, a gente precisa desativar o Google Play Service e depois ativar ele novamente. O grande segredo é isso, é ativar, desativar primeiro e depois conseguir ativar, tá? Aí, feito isso aí, 100% de chance aí de dar certo aí no de você, tá bom? Então vamos aqui, ó, colocar qualquer coisa aqui, tá? Só para a gente ficar ocupando um pouquinho de bateria aqui, ó, vamos lá, ele apaga aqui, escreve alguma coisa de novo, ó, volta aqui, e lá, qualquer um, ó, tá, tava tentado de outro jeito, ó, vamos aqui, volta aqui de novo, pode fazer qualquer coisa aí, tá, pessoal? Não tem problema, ó, não tem problema, ó, não copiar, se ele voltar de novo, aí ele vai ir de novo, ó. Aqui a gente clica aqui, vamos colocar assim, ó, AB, 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 ababada, ó, coloca não sou robô, seleciona aqui, né, se de vocês aparecer, às vezes, é de vocês com certeza vai aparecer diferente, tá? Tá? É, não precisa ser igual o que eu tô fazendo, tá? Pode ser qualquer, qualquer jeito aí, tá? Só precisa ficar um pouco nessa tela aqui, digitando alguma coisa para consumir um pouquinho de bateria, Porque nessa tela, o Google Play Service, ele tá em uso, entendeu? Então ele precisa ficar um pouco em uso para ele consumir a bateria, para na hora que a gente for acessar as configurações e na opção de bateria, ele aparecer lá que ele tá consumindo bateria, tá bom? Por isso que a gente tem que ficar um pouquinho nessa tela. Tá, vamos aqui. É, geralmente é de dois a cinco minutinhos, se você puder ficar, quanto mais é melhor, que é mais chance de dar certo dele aparecer lá, tá bom? Então, acho que aqui eu já tava um pouco tentando aqui, então agora eu vou voltar, tá bom? Se você quiser ficar um pouquinho e depois voltar, não tem problema, é só pausar aí e depois você continua. Ó, volta aqui na setinha, volta mais uma vez, volta mais uma. Nessa tela aqui, pessoal, a gente vai clicar aqui, ó, em Política de Privacidade da Motorola. Aí agora a gente vai vir aqui, ó, sobre essa declaração, ó, a gente rola um pouquinho aqui para cima, tem uma parte que tá em negrito aqui, tá um azul mais escuro, ó, tá vendo? A gente dá um clique aqui e ele voltou para a mesma tela que tava antes. A gente clica aqui em sobre essa declaração de novo e agora aqui, ó, em suporte.motorola.com. Dá um toque ali e ele demora um pouquinho para abrir essa outra tela. Pode ser que o de vocês pode estar diferente, às vezes eles atualizam, né, a página da Motorola aí, tá? Mas não tem problema, você só precisa achar o bonequinho, dá um toque no bonequinho. Aí agora aqui no botão vermelho, ó, pode ser que o botão vermelho tá em outra posição também. E essa opção aqui também, ó, criaram a ponta, né, que tá em inglês aqui, tá? Ó, dá um toque aqui. Desculpa um pouquinho do barulho aí, tá? Pessoal que eu tô na loja aqui, então a loja tá aberta, tá passando carro, agora há pouco tava chovendo, ainda bem que parou, deu pra gravar aqui o vídeo. Não que a chuva é bênção, né, mas é por conta do barulho de vocês entenderem direitinho aí o que eu tô falando, tá bom? Ó, agora aqui, pessoal, aqui é o seguinte. Em qualquer palavra aqui ou frase, você vai fazer o seguinte, você vai ter que dar um clique, você aperta e segura em cima da letra e dá dois toques rapidinho. Tá, ó, vou fazer aqui pra vocês, ó, aperta e segura e dois toques, tá vendo? Ó, tem que aparecer essas opções. Vamos lá de novo, ó, vou tentar com outra aqui, ó, aperta e segura e dois toques, tá vendo? Então, às vezes é meio chatinho de aparecer, mas ele aparece sim que dá certo, tá? Agora vem aqui em compartilhar, e agora em mensagens. O meu já vai tá aqui, mas o de vocês vai tá assim, ó, se é fora a primeira vez que vocês estão tentando, tá? Aí vai tá assim, ó, o de vocês, aí dita assim, ó, 4, 5, 6, 5, 5, 6, qualquer número, tá? Clica aqui. Agora aqui, pessoal, tá vendo o maisinho? Do lado do maisinho aqui, ó, na opção de álbuns aqui, você clica aqui. Vai vir aqui em galeria. Agora aqui em pastas. Ah, pessoal, aqui tem um detalhe, ó, vamos tirar um print, pode ser daqui mesmo, ó. Botão volume menos e o power, tá? Porque o de vocês não vai tá essas opções aqui que eu tava testando. Aí agora que você vai tirar um print, ó, vai começar a aparecer, tá vendo? As opções, pode ser que tá diferente, mas não tem problema. A gente vai fazer o seguinte, ó, dá um toque aqui nos... Nas quatro... Na bolinha que tem as quatro setinhas, tá vendo? E aqui, ó, pessoal, tá vendo que tá bem apagadinho aqui? Lins. Se o seu não aparecer, você dá um toque assim na foto que ele aparece, tá? Ou puxa pra baixo, puxa pra cima, que aparece aqui, ó, Lins. Aí clica ali. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó, puxa pra cima, beleza? Abre qualquer página aqui, ó, vamos pegar uma que tem mais letras aqui, ó. Ó, vamos aqui nessa aqui primeiro, ó, tá vendo? Ó, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, aperta e segura. Opa, não, perdão, visitar, vamos visitar a página, tá? Desculpa, pessoal. Ó, agora a gente vai fazer o seguinte, ó, qualquer palavra a gente aperta e segura. E agora a gente vai vir aqui, ó, nos três pontinhos, em pesquisa na web. Beleza? Então, maravilha, a gente conseguiu acessar aqui a parte de pesquisa do Google. Fecha aqui no xizinho. Agora a gente vai digitar o seguinte, ó, iLive Smart Atibaia. Vamos aqui, clicar aqui. E agora a gente vai vir aqui no blog, tá? Agora, pessoal, ó, a gente rola aqui um pouquinho. Vamos vir aqui nessa segunda opção aqui, ó. Entente. E agora a gente vai vir aqui, ó, ajustes e configurações. Dá um toque. A gente tá nas configurações do aparelho. Lembra agora que eu falei que a gente tinha que gastar um pouquinho de bateria? Agora a gente vai ter que vir aqui, ó, em bateria. Agora, de novo, ó, em... Uso da bateria. Tá? Espera um pouquinho aqui carregar, tá vendo? Ó, apareceu aqui, ó, configuração do Android e Google Play Service. A gente só precisa do Google Play Service, ó. Clica aqui, tá? Porque pode ser que o configurações do Android seu não aparece, mas não tem problema, tá? Vamos aqui em Google Play Service. Ó, desativar. E desativar app. Agora, beleza, desativou, pessoal. Não precisa habilitar o menu de acessibilidade, porque ele também não vai funcionar, tá? Então, não tem problema. Vamos fazer o seguinte. Agora a gente vai voltando, voltando, voltando. Lembra do caminho? A gente vai precisar refazer ele de novo, tá? Mas não tem outro jeito. Ó, aqui fecha. Voltar. Voltar. Vamos devagar aí, tá? Voltar, voltar. 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 Voltar mais um. Voltar. 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 Ó, mais um. Voltar. E mais um. Voltar. Mais um. E mais um. Na tela do Wi-Fi. Agora aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos reiniciar o aparelho. Tá? Tá vendo que tá com cadeadinho lá ainda. Aqui, ó. Reiniciar. Faz certinho o passo a passo aí. É chatinho mesmo, né? É um caminho diferente aí também. Então eu... É a segunda vez, basicamente, que eu tô fazendo esse método aqui. Então, às vezes, por isso que eu tô um pouquinho atrapalhado. Mas dá pra entender. Se você fizer aí com calma certinho, vai... Vai dar tudo certo. Beleza? Então a gente desabilitou o Google Play Service. Agora a gente vai precisar avançar. Ele vai fazer a leitura. Vai ver que o Google Play Service tá desativado. Então ele vai aparecer a partinha de ignorar lá na tela do Wi-Fi. Aí, só que até então a gente ainda não consegue ativar o aparelho. A gente vai precisar habilitar o Google Play Service de novo. A gente só precisa conferir se vai tá a opção ignorar. Não aqui, ó. Na parte do Wi-Fi. Vamos lá. Ignorar. Aqui, ó. Opa. Tá indo. Tá fazendo a leitura. Tá? Ele já pulou a tela do Wi-Fi. Não tem problema. Coloca aqui aceitar e continuar. Tá? Agora ele tá buscando as atualizações. Então provavelmente, se eu não me engano, é nessa tela aqui, ó. Que ele vai ficar um pouco bugado. Vai ficar tentando ir, tentando ir. Mas como tá com o Play Service desativado, ele não vai conseguir. Então agora a gente faz o seguinte, ó. A gente volta. E volta mais um. Tá vendo, ó. Ignorar. Mas não adianta clicar agora em ignorar, porque o Google Play Service tá desativado. Então se você clicar ali, ele vai parar lá naquela tela. Mas vamos clicar aqui, ó. Ignorar. Só pra gente... Oh, perdão. Ignorar não. Volta. Desculpa, pessoal. Errou meu. Deixa ele conectar no Wi-Fi de novo. A gente vai clicar aqui na parte do Wi-Fi. Tá? Nessa tela aqui a gente vai voltar de novo pra ativar o Play Service. Tá? Vamos aqui em política de privacidade. Lembra do caminho. E agora a gente vai pelo mesmo caminho ativar o Play Service, tá? Ó. Vem aqui sobre essa declaração. Ó. Declaração de privacidade. Voltou de novo. Agora sobre essa declaração. Suporte motorola.com. Agora no bonequinho. Agora no botão vermelho. Agora criar. A parte de criar a conta. Agora a gente um... Aperte, segura e dois toques. Opa. Quando foi? Aperte, segura e dois toques. Agora enroscou. Aperte, segura e dois toques. Ó. Compartilhar. Mensagens. Agora já vai estar aquele número lá. A gente pode clicar no número mesmo, tá? Não tem problema. Agora do lado do maisinho aqui no álbum. Em galeria. Em pastas. Agora a gente clica nas quatro setinhas aqui na bolinha redonda. Em lins. Agora a gente vai fazer o seguinte. Puxa pra cima. Clica num primeiro aqui. Qualquer um. Tá? Tem que ser página, tá? Não pode ser do YouTube. Coloca aqui visitar. Agora a gente precisa pegar uma palavra aqui, ó. Apertar e segurar. Pra marcar ela. Vem aqui nos três pontinhos. E pesquisa na web. Tá? Agora a gente vai pesquisar de novo. I Live Smart. I Live Smart. Clica aqui no blog. Puxa aqui um pouquinho pra cima. Na segunda opção aqui, ó. Clica aqui. Agora a gente vai em ajustes e configurações. Agora vamos lá em bateria de novo. Uso da bateria. Agora em Play Service. E a gente ativa. Beleza? Agora a gente vai voltar. 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 Só toma cuidado não voltar muito nessa parte, tá? Vai voltando aí devagarzinho, ó. Vai voltando e deixando carregar. Volta e deixa carregar. Tá vendo? Volta, volta, volta. Porque a gente precisa parar exatamente na tela do Wi-Fi, ó. Volta mais uma vez. Volta outra. Volta outra. Volta. 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 Mais um. E mais um. E mais um. E agora só mais um, ó. Mais um. Beleza? Agora aqui ignorar e continuar. Agora vamos fazer aqui os passos pra iniciar o nosso aparelho. Aqui, ó. Vamos aqui. Fuxa até embaixo. Aceitar. Agora em pular. Pular. O cadeadinho já sumiu lá em cima. Agora não. Agora não. Agora não. Agora não. Agora não. Vamos lançar. Lançar. Concluído. E... Removemos a conta desse aparelho. Beleza, pessoal? Aí se você quiser fazer um restaurar padrão de fábrica. Você puxa aqui pra cima. Vem em configurar. Puxa aqui até embaixo. Vem em sistema. Opções de redefinição. Limpar todos os dados. Limpar todos os dados. Limpar todos os dados. E... Tá finalizado aí o nosso aparelho. Tá bom? Lembrando. Deixa o seu like. Compartilha. Comenta. Se você puder me dar uma contribuição de qualquer Contina no Pixel. Eu agradeço mesmo de coração aí pra cada um de vocês. Tá bom? Um forte abraço. Que Deus abençoe a vida de vocês aí. Muito sucesso. Que Deus abençoe mesmo cada um. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.